Família, vocês estão ligados aí que eu trouxe as novidades aqui do Car Simulator 2, mas faltou uma coisa, mano, que é mostrar os novos carros aqui do jogo, porque eu não achei a concessionária, mano, que estavam esses novos carros, mano, eu joguei aqui, eu fiquei, cara, até ficar de noite aqui no jogo procurando a concessionária que estavam os novos carros e eu não achava de jeito nenhum. E graças a vocês aí nos comentários, me dando dica aí, naquele vídeo lá que eu postei sobre a atualização, eu descobri onde tá essa tal concessionária aí com os carros novos, mano, porque eu queria ver eles bem de pertinho, né, eu falei pra vocês como que eram os carros, mas eu não vi eles de perto, como que eles realmente são, tá ligado? Então, nesse vídeo aqui a gente vai tá conferindo os novos carros aqui do jogo, beleza? É, família, se você é novo aqui, deixa aquele like aqui pra tá fortalecendo, pra tá motivando a trazer mais vídeos aqui de jogos aqui de carro, Car Simulator, Car Parking, Absoluto, mano, todos esses jogos de carros aí que vocês curtem, pra mim tá trazendo aqui pra vocês todos os dias, beleza? Então, já tamo até indo aqui pra onde que tá essa tal concessionária aqui, bora ver, mano, se realmente é nela e graças a vocês nos comentários, né, me deram algumas dicas aqui do jogo, né, de coisas que eu deveria fazer aqui, que ia estar me ajudando aqui a desenvolver mais rápido aqui no jogo, é, questão de trabalho, de, pra você ganhar dinheiro e tal, o pessoal tava comentando bastante e eu li os comentários da galera, mas enfim, família, a gente já tá chegando aqui na concessionária, né, ela fica logo depois da ponte, mano, já chegamos aqui, ó, E essa daqui que tá os carros novos aí que vêm na atualização, mano, que eu falei pra vocês aquele dia lá, mano, então bora conferir aqui esses carros, mano, eu tô muito ansioso pra ver, velho, cadê, cadê? Ó, vamos começar por esse lado aqui, mano, tem esse carro aqui que eu não sei qual que é, qual que ele é baseado, né, ele parece, é o Hyper 2, mano, o pessoal falou nos comentários que esse carro aqui corre muito, tipo, que muito mesmo, tá ligado? O pessoal comentou aí E galera, olha isso, mano, a traseira aqui, bem da hora a traseira dele, né, me lembra muito aquele carro do inicial do Forza, né, só que do Forza o inicial é o Corvette, mano, pelo menos a traseira lembra, eu não sei qual carro que é baseado ele, comenta aqui, mano, a gente tem esse daqui também, que, mano, é o Beecher, eu também não sei que carro que é baseado esse daqui, mas, cara, bonitão, hein, esse daqui deve fazer um off-road da hora, hein, família? Eu acho que dá pra fazer um off-road bacana com esse daqui, tem esse daqui que é uma Audi, né, o pessoal falou que é uma R8 elétrica, uma R8 do Murilo mais novo, né, eu até esqueci o nome que o pessoal falou, aqui no jogo o nome dela é Electron, Electron, muito bonita ela, eu curti, eu curti, mano, essa Audi aqui E aqui do outro lado, mano, a gente tem o Tesla, família, sim, mano, chegou o Tesla aqui dentro do jogo, mano, olha isso, que bonito, mano, eu acho o Tesla muito bonito Ele, se ele fosse branco, ia estar mais bonito ainda, mano, eu acho o Tesla branco perfeito, velho, olha só que bacana aí, ó, muito fiel ao carro real aí mesmo Ficou muito da hora, mano, o teto aí, panorama aí, ó, muito massa, mano, o que vocês acharam aqui desse Tesla, mano, eu curti demais, mano, chama favorite aqui, né Dentro do jogo, muito bacana, mano, massa demais, hein, perfeito, velho, e a gente tem essa daqui, mano, que no caso seria a Taycan, e a Porsche Taycan Muito da hora, mano, o que vocês acharam também, eu queria comprar um desses, família, só que eu não tenho grana aqui no jogo, né, família Se vocês tiverem alguma dica aí de como conseguir dinheiro, e pelo que diz aqui, ó, mano, se a gente completar a missão da periferia, a gente consegue, né Comenta aqui se a gente vai conseguir o carro, ou se a gente só vai liberar ele pra comprar, mano, o que tem aqui, ó, complete a missão da periferia E isso daqui que é bem bacana, mano, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó, que você tem como abrir os carros todos, mano, abrir tudo aqui, ó E até aqui, ó, o porta-mala dele é na frente, né, na verdade é um mini porta-mala, ó, o Tesla, o porta-mala aqui na frente, ó O Tesla, mano, é muito espaçoso, velho, e aqui atrás ele tem outro porta-mala, se eu não me engano, velho, cadê? Ó, isso mesmo, olha o tamanho disso, velho, calma aí, bora abrir aqueles outros carros que tá aqui do outro lado, mano Eu quero abrir essa caminhonete aqui, ó, aqui pra mim é uma caminhonete, mano Então, olha só o tamanho disso, cabe outro carro aqui dentro, hein, mano Cê é louco, mano, abrir essas portas aqui Será que tem como abrir essa caçapa aqui? Nossa, velho, cara, olha só, mano, esse jogo aqui é incrível, velho Eu queria muito essas mecânicas aqui, essas funcionalidades aqui no Car Park Multiplayer Mas, né, tamo lá esperando, né, espero que chegue um dia, família E, cara, graças a vocês, como eu disse, né, a gente conseguiu achar essa concessionária aqui com os carros novos E eu queria muito ter um deles, né, porém só tem esse Golf aqui, velho Mano, comenta aí um carro que vocês acham que eu devo comprar aqui Pra mim tá iniciando aqui, mano E tem uma coisa aqui que vocês comentaram, mano, que me ajudou bastante Pra mim não ficar visitando, né, as oficinas e tal É o concessionário, mano, eu confundo oficina com concessionária toda hora É só eu clicar aqui, mano, na concessionária que vai mostrar os carros que tem disponível nela, tá ligado? Cara, isso daqui me ajudou bastante aqui, os carros novos Era só eu clicar aí em cima aqui, eu não sabia disso, mano Tá ligado? É cada comentário bem, por mais que seja simples o seu comentário, mano, vai tá me ajudando aqui Você acha que é uma coisa simples dentro do jogo Mas como eu sou novo aqui, é, me ajuda bastante, mano, qualquer comentário aí que vocês fizerem Bora, bora ver se a gente faz um trabalho aqui Bora trabalhar de polícia, mano Bora ver se dá uma graninha da hora Só a gente seguir reto aqui e virar na esquerda lá na frente, mano Nossa, o golfinho aqui não consegue correr nada, mano Se eu não me engano, com uma missão de polícia aqui A gente vai pegar o carro da polícia, a gente não vai ir com o golfinho, mano Eu acho que é isso Se eu não me engano, eu já fiz essa missão uma vez, eu acho Não tenho certeza, não tenho certeza também se foi em vídeo É, não lembro, não lembro Mas, ó, só virar essa esquerda aqui, se eu não me engano Isso mesmo E seguir reto aqui, família, que a gente já tá chegando Eita, quase que a gente bateu aqui Quase que sofreu, fizemos um acidente aqui, ó Então tamo aqui já, ó Como que funciona aqui, que eu nem lembro, mano Acidente Vai ser a missão de acidente aí, ó Ah, da hora Então bora clicar aqui e começar O tempo é limitado O que falou é ilimitado Nem li, mano A gente vai fazer com Dodge, mano Pega, mano, a plotagem aqui da polícia Que da hora, mano Nossa, véi, bora E ao destino Ah, tá ali, ó Nossa, véi Olha como é que esse Dodge corre, mano Ó a sirene aqui Nossa, mano Que monstro, hein Bora virar aqui Cara, a gente tá de polícia Então a gente pode cortar caminho, né Cara, esse Dodge tá correndo muito, cara Ele tá fazendo aqui, ó Na areia o que o meu Golf faz no máximo Tá ligado? No máximo a potência dele Nossa, véi A gente precisa muito comprar um carro novo aqui dentro do jogo, família Porque nosso Golf não tá dando muito Será que a gente consegue passar aqui? Tá dando muito ibope, não, nosso Golf Ó, dá pra passar, hein Nossa, isso aí que da hora Tá uma missão de acidente, mano Acho que tem um acidente aqui na frente, né É aqui mesmo, ó Pega o acidente aqui de Aprende o suspeito, mano Tem que prender o cara Como é que faz? Acho que tem que sair do carro, hein Bora sair aqui, então Bora Mano, eu queria ver meu personagem, mano O ruim que não dá pra ver seu personagem, né Ó, prender o suspeito Cliquei nele Ó, entrou dentro do carro, hein Eu acho Entrou, entrou Achei que ele ia pro porta-mala, mano O cara ficou aqui, ó Mano, nem botar uma gema no cara O cara já tá preso, tá ligado? Achei que ia botar uma algema Sei lá, mano Algo do tipo, sabe? Mas não Bora acelerar aqui o nosso Dodge, mano Cê é louco, mano Olha como é que o bichinho corre Nossa, não Daqui é da polícia, né Eu não sei se nos outros empregos, né Você vai conseguir outros carros aí É... Pra fazer a missão de outros empregos aí De táxi Eu acho que tem de... Cara, tem muito aqui Tem de piloto De fuga A cara tem muita coisa, véi Tem muita coisa aqui Pra você fazer aqui no jogo É um jogo incrível, véi Sério mesmo É muito incrível esse jogo Com muitas mecânicas Muitas mesmo Eu atropelei o cara ali sem querer, véi Nossa, eu achei que essa cadeira aqui Ia ter aquela física de pedra Mas não, ó Vou longe Cê é louco Da hora isso Da hora Então já estamos chegando aqui, ó Será que a gente vai ganhar uma grana boa? Vem fazer Ó Nossa, mano 17.200, véi Caraca, véi Uma grana muito boa aí Não sabia que seria isso tudo, hein Eu achei que seria uns 2.000 por aí Porque normalmente é assim no jogo, né Não 17.000 pra fazer uma missão tão rápida assim Achei da hora, família É uma forma boa aí de você ganhar dinheiro aqui no jogo Só que eu não sei se os carros, né São muito caros aqui Eu não prestei atenção nisso Eu mais vi os carros do que olhei o preço, né A gente depois tem que conferir o preço aí dos carros E comenta aqui, mano Qual carro que vocês acham que eu devo comprar aqui No Car Simulator 2 Porque a gente já sabe uma forma aqui de conseguir dinheiro Se tiver alguma outra forma de conseguir dinheiro mais fácil do que essa, mano Do que fazer essa missão aqui da polícia Um trabalho que dê mais dinheiro Ou então um bug Comenta aqui, mano Vocês vão estar me ajudando aqui Quem sabe a gente faça uma série aqui De Car Simulator 2, mano Porque dá pra fazer sim Eu acho que dá pra fazer sim, mano Seria bem da hora fazer uma série aqui com vocês Então, mas é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tiverem gostado, aquele likezão aqui Pra tá fortalecendo Pra me trazer mais vídeos aqui Como eu disse Seu comentário, por mais simples que seja Pode tá me ajudando muito aqui dentro do jogo Aí eu tá evoluindo Eu tá crescendo aqui dentro do jogo, beleza? Mas eu vou ficando por aqui Grande abraço E até o próximo vídeo de coração Valeu!